Fala galera, voltei aqui com o Darkest Dungeon, certo? Então vamos lá, já vamos indo aqui, pegar a missãozinha que a gente vai fazer A gente tem uma missão no Hermos, que dá um capacetezinho pra gente Mas 5 de precisão e habilidades corpo a corpo, isso aqui é bom Isso aqui é bom, L-Game é muito bom Não tem nem atirador ainda, também não tem soldado, por mais que isso aqui 4 de esquivinha é bom Abominação, a gente acabou de pegar um, 20 de arturnalmente, mas 20 de peste Caraca, interessante, mas é mais uma run média E a gente só tem uma Vestal O jogo não quer me dar Vestal não, ele ouviu que eu gosto de Vestal Estou deveras tentado a pegar esse cadeado, hein? Como que é o status dele? Ele sem fôlego Crítico de habilidade à distância Reconhecimento em Hermos, o reconhecimento dele é aqui Oh, minha vida Oh, meu coração Vou aproveitar e deixar esses dois em casa Eu faço essa longa Levo esses caras aqui Pra aproveitar pra eles dar uma upada Acho que é, hein? Eu acho que é a deixa Colocar ele aqui Colocar o Renan aqui Pegar ela Vai o Papo 2 também Não, é só ela, eu acho que vai o Papo 2, né? Deixa eu confirmar um negócio aqui no Dizmas Ele vai pegar Tem que ser segunda Ou terceira posição Todos funcionam na terceira, né? Qualquer coisa dá pra pôr ele na terceira Dependente de quem a gente colocar aqui pra preencher Mas ele tem um bagulho que ele avança também Se ele virar Lobo daí Acho que eu vou disso, hein? Coloco ele aqui Ou será que eu levo um Bardinho Pra tocar uma musiquinha Pra desestressar a nossa Nossa Vestal Duro que ele é sangramento Essas coisas, né, mano? Ter um pestezinha é da hora A gente tem esses dois aqui só Vamos colocar uma proteção no Reynolds Vamos colocar isso aqui no Duro que ele perde dano se a gente manter a tocha alta É, eu não vou colocar esse Trinket, não Não por enquanto Porque a gente não vai... Isso é o mesmo esquema de ter oito tochas, sabe? Então, boa parte da run a gente vai... Tá... Tá com tochas bem alta Mais do que 50% Vou pegar duas pás de novo Vou pegar um de cada dessa vez Não, já tem uma água venta Vamos levar só uma Vai, vão de cada? Da última vez ficou faltando erva medicinal, velho Vou levar duas ervas medicinal e deixar um antiveneno pra trás Bandagem... Bandagem a gente usa nas... É no labirinto? Acho que no labirinto Que tem uns bagulho lá de teia que usa, né? Vou tirar a bandagem também, vai Vamos assim, ó Acho que já tá nice Já tá bem nice Então, bora lá Coloquei aqui o proteçãozinha nele É isso aí, mano É isso aí Talvez o bracelete ficava bom na vestal, né? A gente não depende tanto do dano dela Ela conseguiria ganhar um crítico esquivo, às vezes É, mas sei lá Assim tá bom Assim tá bom Let's get down Então vamos lá Vamos começar aqui já olhando o mapa Já com reconhecimentozinho Isso foi bom Explorar 90% das salas Batalha com o objeto Tá, todas essas salas aqui a gente é obrigado a explorar, tá ligado? Tipo, ó Descer aqui e passar pra cá A gente é obrigado, né? Aqui já tem uma batalha Mas não vai ter lado aí Ah, vamos pra cá Vamos ver que objeto que é esse Vamos ver Vou deixar o bandido aqui Eu acho que ele é o maior 60, 90 50 60 É, bandidão 90% ele falhou Mano Tô pressentindo que Que a sorte sempre está ao meu favor Né? Ah, isso aqui é buff Não lembro se é buff Só buff mesmo Mas se eu não me engano Usa água venta ali Tá, a gente começa agindo Eu não vou curar ele Vou tentar estonar a menininha do stress aqui Huge Huge, 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 huge Ele não consegue bater nesse aqui Então vai ser peste nesses Doisinho de peste Vou dar um tirão naquele maluco Dizmas Não faz isso com nós Dizmas Meu Deus Eles estão Eles erraram tudo O surpreso adiantou pra Vestal e stunar 1 Basicamente foi isso Foi bem Bem chororô Esse Esse turno aqui Falar pra vocês Eu acho que ele lidando Com esses dois no meio O resto vai ter lidado com esse Espero Que aí eu começo a fazer ele Fazer a oraçãozinha dele Aí Seja de dan Tá bom Mais um desses Você mata né Good, 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 good Na volta ela morre E na volta Esse aqui vai agir dois turnos Nice Dizmas É isso que nós precisa Agora a pergunta é Será que eu dou bala em todo mundo Com ele Que aí ele mata esse daqui Vocês dois vão morrer Na volta né Agora que já agiram Vou deixar assim Eu vou Tentar stunar esse cara Vou tentar stunar esse cara Aqui Vai evitar um pouco de dano Bão, 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 bão Meu Deus Olha aí o estresse Como vem Não tem ninguém Pra dar relief Nesse estresse aqui Nossa Essa batalha foi horrenda Velho Ai não Eles já iam morrer Eu devia ter usado isso Aí eu também não tô ajudando Né mano Aí eu também já não tô Ajudando Vamos lá Reynolds Dá um critão Nesse maluco aqui Pra nós Tá Assim vale também Hehe Você quer habilidade Tormento? Menos um de velocidade Mas eu acho que eu deixo nele ainda Por causa da corrente Vou deixar nele por enquanto Não lembro o que que isso aqui dá Eu vou usar com a vestal Vamos ver Ah cura Doze de cura Isso Vinte de estresse Ai meu Deus Limpou Vinte de estresse Ai meu Deus De céu Como foi bom Eu realmente gostei Nossa Aguinha benta Marota Aguinha benta Marota Vamos já direto Pra essa próxima batalha Aqui então Né Que objetozinho Que isso é Gente Vocês podiam ter comido Um monte Não dei antes de vir Vamos testar Se é a erva medicinal Mesmo aqui Esse item não tem efeito Nossa Não é a erva medicinal Cara Eu jurava que era Então é antiveneno Então Eu não lembrava Eu tenho que dar uma olhada Nesses objetos Do mapa De novo Porque eu realmente Não lembro Tá ligado Eu lembro de muitos Tipo O Sarkov Esse Esse baú Não é o Sarkov Tanto o Sarkov Quanto o baú Que funciona Com o Kappa Vai tentar Estunar Né Mano Critico Zão Estunado Aqui não pega Vamos Vamos dar uma Pestezinha Nesses esqueletos Que é assim Que a gente Trabalha mesmo Cara Esse aqui Toma dois danos Ele tá com três Eu vou dar isso aqui É isso aqui Vai dar um pouco De trabalho Porque esse bicho Como ele não morreu Pra peste Ficou o corpo Né Mas teria sido Tão bom Ele ter morrido Pra peste Cara Vou dar Palada Nele mesmo Acelerar o processo Aqui E ver como Que a gente Trabalha Com esse carinha Aqui Balinha Podia ter critado Velho Faltou dois Dano O Vestal Desvia um pouco Aí mano Tá doído Tá doído O Vestal Funciona Por favor Não 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 Era bem isso Que eu tava Querendo Que você Reinaldi Eu não Alegria de pobre Dura muito Pouco Dura muito Pouco Alegria De pobre É duro Vai mata Nice 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 Vamos ver Se estuna Não Não Nossa Não Ela tá de shit Tá de shit Meu Deus do céu Ela ficou boa Do nada Olha lá Ele tá Ele tá gostando De errar Ele pegou gosto Em errar hit Mano Mano Ela tá carregando Esse time Na costa Ela pegou Ele falou assim Sobe aí Que eu vou levar vocês Pra derca esse dungeon Foi basicamente isso Vamos lá Isso aqui funciona Funciona com a chave Também né mano Vamos garantir a chave Porque vai que eu tô pensando errado Igual eu tava pensando Da Da urna funerária ali Das cinzas Tá ligado Vai que eu tô pensando errado Não é mesmo Nice Entrando nessa sala Nós acendemos uma tochinha Acender uma tochinha Acender mais uma Deixar o senzão Revei conhecimento Sala secreta Nice Que vontade de apagar a tocha agora Vai ter um tesouro aqui Tem esse aqui Nossa Pior que eu gastei As tochas agora Mas vamos apagar Essa tocha A gente vai jogar Opa Não é isso É isso Ué Normal Vocês veem que eu lembro Das coisas né Tá A gente vai ter uma Batalhazinha Assim Tocha Mas depois é É um premiozinho Olha as coisas Tanto de coisa Que a gente acaba achando Mas 15% de chance De habilidade De penalidade Ah As penalidades Né mano Não sei se eu quero usar Menos um de velocidade É É É Eu não vou usar não As penalidades Eu não tô querendo agora Qualquer coisa Depois eu ponho Em algum deles Só pra liberar espaço Tá ligado Aqui a gente vai tentar Estunar um Damage Dealer Melhorou um pouco Pergunta é Eu rasgo Eu dou tiro em todo mundo Dou tiro em todo mundo Vamos dar um Tentar maximizar o dano Feche Esses dois trabalhou Esse round mano Isso foi bonito de ver Isso foi bonito de ver Isso tá sendo lindo de ver Tá sendo sensacional Aham Uhul Esse time é Meu Deus Ah tá Não Isso aqui é a Vestalcura Mano Será que eu pego Isso aqui mano Pra dar um Dá um protectzinho Ou faço isso aqui Nice É isso aqui mesmo Que eu faço Tonei aí Pergaminhada Na cara desses malucos Esse aqui morre Não morre né Média de dano Isso aqui é 3 a 5 Isso aqui vai dar 2 Então tem que dar 4 de dano Posso garantir com isso Vou tentar garantir Show Com isso Vou tentar atordoar Esse maluco Não deu certo Mas tudo bem É acertou Eu ia falar Se acertasse o tiro nela Ela vai curar Caraca velho Que time é esse Mano Que time Que time é esse Mano Que time é esse Nunca critiquei Cara Nunca critiquei Nunca critiquei Podia ter matado Podia ter matado Nossa Meu Deus do céu Segura aí Vai Presentinho de Deus O pergaminho Não pega lá também Vamos fazer o seguinte Vai Se marca Para ganhar proteção Nossa Dá 24 de tocha Isso aqui Caraca Bom saber Bom saber Umas batalhas E nós usar Tá Ele tem Esse daqui Que aplica penalidade O resto dele Não aplica Ele também Ele tem penalidade Só para PESH Vou deixar Isso aqui Dentro do Dismas Pegar esse sangue E é isso Vou abrir o baú E aí a gente Acampa A gente já clica aqui Vai faltar Dois espaços Eita Não dá para acampar Quando está com Um tesouro aberto Eu tinha quase Certeza que dava Ele vai ficar Full aqui Vamos jogar Umas comidas Fora Pegar esse Mil Não dá para acampar Ainda Cara Por 375 Eu acho que Nossa Eu não vi Eu estou com citrina Se eu acabar achando Mais uma Jade Nessa run Compensa mais Do que essa citrina Na moral Na moral mesmo Vamos acampar Então Refeição completa Vamos ver O que eles tem Aqui exatamente Ele tem Previndo emboscada Noturna Menos 20% De chance Do grupo surpreso Mais 20% Dos monstros Surpresos Muito Muito bom Limpar as armas Você vai fazer Isso aqui também Você vai Você vai Nossa Você vai bater Meu amigão Nenhum deles tem Ah aqui Encorajar Obrigado Era o que eu queria Ah Curar ferimentos Isso aí é Drolhos Mano Tudo bem Vamos descansar assim Eu nem vou gastar Esses dois Tá show Tá show Tá show Pergunta aí A gente faz Essa voltinha Que não tem nada A gente vai Com a tocha alta A gente tem Isso aqui Por enquanto Vamos pra baixo Vai Quatro combatezinhos Com sino Poxa Isso aqui Era Aguazinha Também Vamos tentar Com isso aqui É Mano Pega normal Vamos ver Uh Uh O que ela ganhou 20% de dano Até acampar A gente não vai acampar Mais Então é 20% de dano Pelo resto da run Nossa Se tivesse sido Num das dois Da frente Ali Hum Até o Nossa Isso aqui foi O meu Gastei De gastar A pá Eu acabei De gastar A pá Nem Feirando Mano Vamos gastar Uma tocha Vai Mano Foi insta Eu gastei A pá Aconteceu isso Cara Que tristeza Nada de reconhecimento É Vamos fazer a volta Completa Então vai Quase Meu Deus Meu Deus Foi horrendo Olha como que foi O estresse Aqui Velho Nossa Foi muito ruim Mano Muito ruim Mesmo Velho Caraca Velho Pra ser ruim Tinha que ter melhorado Mapinha Mapinha Nossa Velho Foi 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 Bastante tristeza Velho Foi bastante tristeza Isso aqui Duro que Esse mapa Ele não revela combate Mano Nem o que tem Nas salas Aí ó Nossa Tem um negocinho De chambler Ali ó Ah Uma curinha Em todo mundo Né Mano Vou Disso aqui Que tem chance Tem chance De matar Vamos dar A correntada Nesse safado De trás E ele Dá Estana No safado Da frente Fica vendo É Só que ele agiu Antes Mas eu vou Tentar Estanar o safado Da frente De qualquer jeito Entenda Que aí Fica pro próximo turno Isso É Não deu Fazer um Arrasgadinha Sangramento De dois Matou Então bate No da frente Atordolamento Cara Eu vou fazer Isso aqui Só por Se critar E tal Se pelo menos Cura esse maluco Fazer isso aqui Pra pegar Tocha E agora A gente bate Rasgado Rasgado Nossa Que vontade De fazer isso aqui Só pra Tirar sete De stress Aí não Vamos garantir Que ele não vai bater E não vai dar ruim Tá ligado Se trina Se trina Fica pra trás Mano Eu tenho preconceito Com se trina Eu sei gente Agora administrar A tocha Vai ser Um probleminha Mas ó Eu acho que Essa próxima sala Aqui Já completa a missão Se não for nela No máximo Ah é que a gente Deixou essa Pra trás né É então a gente Vai ter que vir Até essa Nossa Mesmo com o sino A gente foi surpreso Velho Ah vamos dar um Bonk Aqui mano Caraca Moleque do céu Velho Que bonk Mano Que bonk Cara Não foi Nossa Nossa mano Isso aqui é ruim De fazer né mano Mas ela tem skill Pra Pra bater no milho Ali Tem nada não Maioneta Nossa ele só move um Velho Isso foi tristeza Esses dois aqui Não 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 Isso aqui pode ser Horrendo Comido Não Velho Intenso que pra tirar Isso aqui ela vai Ter que ficar uma semana Parada ainda Como que eu vou jogar Sem vestal Como que eu jogo Sem vestal Mano Esse jogo não tá Entendendo a minha Situação com vestal Velho Dá bonk Fazer isso aqui né Não tem muito O que ele fazer Eu tive a ter deixado Ele aqui Pra ele fazer Veneninho Corrente Foi erro meu Foi erro meu Dá nos dois Agora só ela agir Antes Aquela da bonk Nele Já é Bonk Ela solou mano Ela solou Flagelante 4 de velocidade CPV abaixo De 40% Levo no lugar Se ele estiver Com fome Eles comeram Duas vezes Já nessa run Vamos fazer isso aqui Que recupera Food dela Vai Vai se ajeitem E bora Me torcer Pra eles não Ficarem com fome Né mano Não importa Como Mas talvez Isso possa Me salvar Umas moedinhas Né Pode salvar Sim Nossa Dois caras De coisa Nossa Eles vão Tiltar Esse maluco Também Mas tu nem Esse vai Nice 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 Vai Peste Podia fazer isso aqui Pra ficar seguro Que ele não ia Começar a ficar seguro Que ele não ia Tiltar Né mano Mas nem compensa Ele tomou crítico Agora ele tilta Paranoico Essa run Tá desandando Hein velho O Dream Team Tá Tá indo De base Isso aqui Tá Ah Meu Deus Que balita Que balita Mano Eu vou cortar Esse maluco E vamos Trabalhar Nisso A gente já Minimizou Um dano E minimizou Um stress Stress damage Aqui Duro que Com esses dois Aqui Falando merda O Reinald Vai tiltar Também Não 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 Estuna Então Pelo menos Obrigado Abamação Tem que começar A dar uns nomes Né Pra esses caras Só o Dismas E o Reinald Que eu sei Realmente o nome Dá uma curinha Pra esse maluco Você não quer cura Vai stunar Esse aqui Vai Isso foi Huge 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 Vamos bater Nele Vai Dismas Agora é hora De brilhar Não Ele vai tiltar Também Tiltou Masoquista Esse Muito mais vezes Do que Paranoico Ele não quer cura Então faz isso Vai Você não quer lutar De boa Outro Muito 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 Good Vamos dar uma cura geral Aqui Cuidado Aí Tá bom Tá bom É Agora Isso aqui É de boa É de boa Lidar com isso Aqui Já não tem mais Perigo Aqui Tipo Eminente Assim Por dizer Ah Eu devia ter usado Isso Pra pegar É Aí Você tá Você tá me atrapalhando Ver se tava fazendo isso E é isso Dismas Com controle total Da situação Passando A perna Em todo mundo Isso aqui é a iluminação 10 chances De virtude Isso aqui podia ter Ficado antes Né mano Pra ver se vinha virtude Aqui Ahn Só acaba Aqui Né Pior que eu queria pegar Logo essas páginas De diário Pra parar de vir Essas coisas Que isso aqui É das historinhas Dos lugares Tá ligado Vamos pegar isso aqui Ahn Já acabou aqui Mano É isso Vamos voltar pra aldeia Porque tem 3 carinhas Tiltado Pode dar muito ruim Se a gente tiver um combate Ali na próxima sala Armando uns 10k Ó Bastante coisinha Bastante herança Vamos ver O que o Dismas ganhou Aumentou no nível De determinação É o Vestal Que aumentou né Mortal 2% de crítico Nossa Isso é muito bom Velho Isso é real Muito bom Caraca 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 Isso foi Sensacional Velho Uma tempestade De areia De rumores E meias verdades Envolvem A recém chegada Performance Tem que estar Full life Pra bater Pra bater Com mais dano Na cidade Só vai se flagelar Cara Pior que eu gosto Mano O problema Dark Esse dungeon É isso Eu gosto De quase todos Por só Uma nova Vestal Aham Uhul Uma nova Vestal Velho Nossa Mas os Eu vou ter Gastar dinheiro Na guilda Pra liberar Ao menos O conforto divino Aqui Trabalhar com as duas Oscura É É Vamos ver aqui Exausto Olha Pior que ela tem Santuário E tem Encorajar Não é ruim Vamos ver os Buffão Vai Enguarda Madrugador Medo de sangue Nossa Pior que eu não vou Queira esse cara Não Ele tem o solo Mas não tem o final Tipo assim É Nessas skills Do bardo Eu só gosto De usar isso Se ele tiver isso Mas Não necessariamente Eu preciso disso Pra usar isso Tá ligado Porque esse aqui É muito bom Pra quando Ele é puxado Pra frente Ele usar E voltar pra trás Tá ligado Esse bardo Aqui Provavelmente Eu não vou pegar Tipo assim Esse aqui Mas eu gosto Muito dessa skill Aqui também Esse aqui É muito Muito boa Também Dantes contra Humanos Chance de transformar Qualquer erro Em acerto Interessante Interessante Nossa Mas eu acho Que eu vou Passar dois Buffão Porque eu já Peguei esse aqui Pegar essa Vestal É bom Que eu não preciso Gastar na carruagem Essa semana Se tu pensa em gastar Aqui Que eu vou ter que gastar No quartel de heróis De qualquer jeito Tá Vamos deixar assim Por enquanto E vamos ver O sanatório liberou Eu não tinha reparado Se não tinha liberado Antes Nenhum personagem nosso Tem doença ainda Então deixa assim A menina das skill De descanso Tá Primeiro a gente vai Nossa Ele tá logo Nos negócios baratos Né mano Isso é tristeza Velho Vamos fazer isso aqui Vamos tirar As possibilidades Que tá equipada Nossa A gente tinha duas Lu Caramba A gente farmou Bastante mano Eu não Eu assustei Tá Com esse tanto aqui Tava esperando quatro Eu não sei porquê Eu não tava esperando seis Ó Salva volúvel Nossa Isso Eu nem tenho Ocutista ainda É assim Eu sei que eu tenho Que pegar os itens Dos caras Antes de ter os caras Né Mano olha isso Já tá prestando missão Nível 3 Por causa da Ela ter pego dois Volanciada Pelo jeito Próximo Depois eu olho Isso aqui bonitinho Né mano Nossa Isso aqui eu não quero não Então vamos lá Eu vou Abadia Não Vamos no bar Bar Vamos tratar Nossa Vestalzinha aqui Eu devia ter colocado Pra recuperar um Tanto mais de estresse Né mano Mas vamos deixar assim Meu Deus O que ele tem Ele só reza Muito bom E o cara tá lá rezando Tudo bem A gente espera aí mano A gente espera aí uma Não 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 vou colocar pra apostar não Ele pode gastar mais dinheiro Deixa eu ver Cadê Eu vou gastar Eu vou deixar ele meditando Aqui ó Rezando Não pera Rezando é o desse Ah Esse aqui que é o meditar Não tá show Acho que eu vou deixar A abominação Assim Por mais que ela tenha Dois trinkets Agora Eu fico aí duas semanas Sem usar ela né mano Porque eu posso usar Uma semana isso aqui Posso usar um double Double mestre dos cães Mas isso aí É um problema Pro bexiga do futuro Certo Então é isso guys Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Senhor Mcnode Valeu Fui Estamos lá Amém Venha Vamos lá Vem